Não tema, Deus está do seu lado, quando éramos crianças tínhamos medo de inúmeras coisas. Nossa imaginação às vezes era uma verdadeira inimiga, mas tudo passava quando tínhamos nossos pais por perto. Desde o primeiro dia em que nascemos, os pais representam um papel de proteção e cuidado essencial para as crianças, e o mesmo acontece mais tarde em relação a Deus. Hoje não somos mais crianças, mas muitas vezes enfrentamos situações que nos atemorizam, que nos fazem recuar e que nos impedem de avançarmos rumo aos nossos objetivos. Em Hebreus, capítulo 13 verso 6 podemos ler, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Sem dúvida que confiar em Deus é a melhor forma de conseguirmos superar todos os obstáculos. Não existe adversidade que seja maior que o poder de Deus, nem tempestade que ofusque a sua luz da nossa vida. Não há motivos para temer quando temos do nosso lado o Criador de todas as coisas. E Ele nunca nos abandonará, aconteça o que acontecer. Tudo é alcançado com a graça do Senhor. Não há nada como me maravilhar com os feitos de Deus e ver como seu amor alcança os quatro cantos do mundo. Não existe feito grande o suficiente que não seja alcançado com a graça do Senhor por quem nele deposita sua fé e amor. Louvado seja Deus. Viver com Deus na primeira comunhão do meu neto. Deus sempre esteve presente na sua vida, meu neto querido, mas a partir de hoje estará bem dentro de você. Sua primeira comunhão representa o passo maior rumo à vivência com o Senhor. Tenho uma admiração muito grande por ter você como neto e por poder testemunhar este grande dia e também esta grande festa. Faça uma profunda reflexão e orgulhe-se de pertencer ao reino de Deus. Eu estarei sempre aqui para tudo que você precisar, mas lembre-se que jamais caminhará sozinho neste mundo. Sua companhia será sempre a divina, pois em qualquer situação Ele estará junto. E Ele o apoiará e dará força e discernimento para todas as situações do seu dia a dia. Eu gosto de você de uma forma inexplicável. Você é meu menino, meu netinho, meu tudo nesta vida. Parabéns pelo seu dia.